Vem cá, você! Tem mulher que casa, a mulher casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra um fogão, reforma a cozinha, compra uma geladeira e depois tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, gostou amor, é para você. E eu falo que esse tipo de presente não é para a mulher, esse presente é para a casa. Você quer dar um presente para a mulher, nem que você leve ela para tomar uma cerveja no boteco, mas é um presente para ela. Olha, aonde eu quero chegar? Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo para essa mulher, fique tranquila, você nunca vai receber, porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor e o cara fala assim, se minha mina fizer um negócio desse para mim eu nem apareço. E eu sempre falo para esse homem, fique tranquilo, você também nunca vai receber. Porque mulher hoje não depende de homem nem para sentir prazer. A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor. E se esse cara hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho. O que eu quero dizer para você, meu amigo, é que a gente está numa geração onde o homem chama a mulher de cachorra e a mulher acha graça e acha bonito. As pessoas olham um relacionamento pelo tamanho da bunda ou pelo tamanho da teta. Aí eu falo assim, se relaciona com uma vaca, que é melhor. O que eu quero dizer para você é que às vezes o cara olha para esse tipo de homenagem e se a mulher faz uma declaração de amor para ele, ele sai correndo. E eu falo para esse cara, se um dia você receber esse tipo de homenagem de uma mulher, dê graças a Deus. Porque você fez e faz por merecer. Porque esse tipo de homenagem, meu amigo, quem recebe é bom pai, bom filho, bom amigo. E se tem uma coisa que eu odeio fazer, meu amigo, é parar o carro na porta da casa de alguém para fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui, meu amigo, é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que a sua mulher tem por você, que a sua família tem por você, e transformar isso em algo visual. Você, cara, você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor, amizade e principalmente, compartilhar a tua vida e a tua história com uma mulher que vale a pena. Porque eu sempre falo que não existe mulher meio termo. Mulher meio tempo, o cara nem lembra o que passou na vida dele. Só existe dois tipos de mulheres. A mulher que leva o homem para cima e a mulher que leva o homem para baixo. Não existe outra. Eu sempre falo que a maior idiotice que eu já ouvi é quando a pessoa fala assim, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Mentira! Ao lado de um grande homem sempre haverá uma grande mulher. Ao lado. Nunca atrás. Eu quero dizer para você, meu amigo, que tem tanto relacionamento falido, fadado ao fracasso. Pessoas que estão casadas por causa da casa, por causa dos filhos, por causa do patrimônio. A pior solidão que pode existir na vida de uma mulher é a solidão acompanhada. Às vezes você vê uma mulher no boteco tomando cerveja e fica falando assim, Ah, eu estou solteira! Eu estou solteira! Graças a Deus! Aí chega em casa, está sozinha. Precisando de um carinho, precisando de alguém para compartilhar a sua vida, a sua história. É a mesma coisa homem. O cara vai na cachaça, fica tomando toda, se diverte, toda lá. A hora que ele fica sozinho, que ele encosta no travesseiro, ele não tem ninguém para compartilhar a vida dele. Feliz o cara que tem o privilégio de compartilhar a sua vida com um homem ou com uma mulher. Isso é maravilhoso. O que eu quero dizer para você, minha amiga, que eu não estou aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha. A minha missão é de alguma forma pegar todo esse amor que a tua mulher tem por você e transformar isso em algo visual. E eu prometo que eu vou tentar. Receba essa mensagem com muito amor, com muito carinho, que a sua mulher se entregou de corpo e alma para te dar esse presente em nome da tua família. Fica do ladinho dele, meu amor, tira uma casquinha. E hoje tem! Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observem suas preocupações com a saúde deles. O pessoal achou que ele ia pagar o maior mico da vida dele. Está todo mundo pagando um pau para a loucura. Vamos curtir. Olha que legal. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que o nosso homenageado merece. Quando a sua família me chamou para te dar esse presente. E eu queria que vocês ficassem mais juntinhos. Nunca mais aí, pessoal. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando, meu amigo. Eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 700 mil seguidores. A gente tem um canal lá com mais de 700 mil seguidores na internet. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo uma live no Facebook. Eu tenho mais de 250 pessoas que vêm aqui. Dá tchauzinho para elas. Estamos ao vivo no Facebook. O que eu quero dizer para você, meu mestre? De coração, eu acho que o maior presente que você está recebendo da tua mulher e da tua família, na minha opinião pessoal, não é a loucura de amor. Eu acho que o maior presente que você está recebendo da sua mulher e da sua família, chama-se tempo. O tempo que a sua família se predispôs para te dar esse presente. E para te dar esse momento. E eu tenho um recadinho da tua mulher, da tua família, que diz mais ou menos assim. Erivelta, essa carta, ela é em homenagem a você. Para falar a verdade, é muito difícil resumir em palavras o tamanho da admiração que temos por você. Um homem guerreiro, determinado, e além disso, tem um coração gigante. Se for para falar de amizade, todos aqui sabem que você é um amigo para todos os momentos. Aquele que sempre motiva e ajuda a todos ao seu redor. Você foi um bom filho e com isso se tornou um grande homem. E esse homem que você é hoje, honesto, amigo e entre outras mil qualidades que você tem. E todos que te conhecem sabem. Essa foi a forma que nós encontramos. Sua esposa, seus filhos, amigos, queiram se desejar um feliz aniversário. Porque um homem especial merece uma homenagem especial. E essa foi a forma que encontramos, não para você se sentir o homem mais envergonhado de Guarulhos. Mas para você sim, se sentir o homem mais amado do universo. E se muita gente acha que o presente que nós estamos dando para você é o maior mico do mundo, para todas elas, a gente grita e fala bem alto. Mico? Mico é não ter ninguém para amar. E nós, nós amamos você. Feliz aniversário. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu sempre falo nas minhas loucuras de amor, Erivelton. E na vida, durante a nossa trajetória, a gente sempre vai receber só dois tipos de presentes. A vida inteira. O presente que tem preço e o presente que tem valor. Eu vou te dar um exemplo. O presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. Presente que tem valor. E eu sempre dou isso como exemplo. Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de um pai, pergunta para o filho que não pode receber esse abraço. E ele vai falar para você a falta e o valor desse abraço. que eu quero dizer para você, minha amiga, que você não tem noção do amor que você desperta na sua família. E eu deixo o microfone aberto aqui para quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário para o Erivelton. Quem vem? Pelo menos uma pessoa representando a família. Quem vem? Pequenininho? Chega mais. Vem cá. Uma salva de palmas! Está aqui do meu lado. Como é que você chama? Palmas para o Exo! Enzo, eu vou te dar uma dica. Encoça aqui do pé do carro. Eu vou te dar um microfone. Olha para o seu papai. Respira. E fala o que você quiser para ele. Beleza? Palmas para o Enzo! Enzo, relaxa. Respira. Vai lá, Enzo. Pai, nessa noite, quero te desejar um feliz aniversário. 41 anos de vida. O meu Deus está aqui com nós. Ele está me dando carinho, amor, batendo mundo. Amo muito? Amo muito? Amo muito, seu papai? Amo muito? Amo, amo. Então fala para ele bem altão. Te amo, pai! Te amo, pai! Aê, garoto! Vai, vai, dá um beijo no seu papai. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu queria chamar sua mulher aqui. Vem cá, minha amiga. Pode vir com a pequenininha. Estou aqui do ladinho do carro. Respira. Quero dizer para ele que ele é o melhor marido, o melhor pai, o melhor companheiro que eu poderia ter. Ele é um amigão para todo mundo. Tem um coração muito bom. E a gente, nós já temos muitos amigos juntos, né, ao longo da nossa vida, que está sempre ao nosso lado. E ele é demais. Feliz aniversário, amor. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Ah, que legal. Bom, mestre, o que eu posso dizer para você é que eu já tive o privilégio de vir aqui. E encontrar rostos conhecidos é muito legal. E eu vou dar um depoimento pessoal. Parabéns para você ser pai. Pai mesmo. O que tem tanto pai de pensão que o cara dá 200 contos para a mulher e acha que é pai. E a gente, para ser pai, tem que ser pai na essência. Pai raiz. Cuidado, filho. O que eu quero dizer para você, minha amiga, que eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui. e eu queria que você viesse aqui e agradecesse o presidente. Chega mais aqui, Elivelco. Uma salva de palmas aí, pessoal! Parabéns, velho. Valeu, obrigado. Obrigado, cara. Boa, eu estou até com torcida aí. Vem que é nós, não é? Chama! Vai! Vê só um pouquinho para trás, Elivelco. Isso aí. Eu só tenho que agradecer a minha família sempre. Não tenho o que falar. Esse primeiro ano, eu fiz 40, tinha minha mãe, agora já não tenho mais. É um aniversário que eu estava até meio assim, não queria fazer. E aí vem vocês com essa surpresa para mim. Obrigado a minha filha 01, Carol. 02, Eric. 03, Enzo. 04, Júlia. 05, Enzo. Para todos vocês saberem que aqui são cinco. Cinco crias. Obrigado a minha esposa, eu amo ela muito. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Obrigado a torcida que está dando aquela moral. E é só agradecer, é só agradecer. Você merece. Obrigado, obrigado. Obrigado, Eric. Pode bater palmas aí, pessoal. Queria que você ficasse lá do ladinho da sua família. Junta lá, meu amigo. Você sabe quem está aqui? Não é? Junta aí, junta aí. Escolheram essa música aqui para zoar contigo, né? Aqui, ó. Mas falando sério mesmo, que eu quero... Eu queria que vocês ficassem mais juntinho. Fica mais no meião aí, meu amigo. Isso, mais no meião aí. O que eu quero... O que eu quero dizer para você, cara, é que primeiro... A gente olha para esse momento hoje, a gente vê diversas declarações de amor, né? O pessoal de um clube de futebol, né? A paixão pelo esporte, a paixão pela família. E uma coisa, meu amigo, é fato. A sua mãe, velho, ela deve estar lá em cima, olhando para esse momento agora, extremamente feliz do legado que ela deixou. Porque... Sua mãe deve estar com muito orgulho de você. Do amigo que você se tornou, do pai que você se tornou, do homem que você se tornou. Com certeza, sua mãe está... Você não pode vê-la, mas você pode senti-la. E com certeza ela vai estar sempre viva dentro do teu coração, velho. Você merece, merece mesmo. Faço um convite para vocês. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-0... Bora cumprimentar o papai aí, pessoal! Você merece, cara. Você merece, merece mesmo. E quem souber, solta a voz e canta, mas canta bem alto aí para o nosso amenageado. Parabéns a você! Solta a voz! E para o nosso amenageado nada! Então como é que é? É Pipe! É Pipe! É Pipe! É hora! Pode bater palmas que o nosso amenageado merece! Vida! Hoje é um dia especial Eu te dou um presente Você não viu nada igual Olha aquele menino Que você tem Tem que ser, tá lindo E merece, parabéns Eu te digo O clima tá gostoso Que eu vou comer seu calor Eu te dou um presente Eu te dou o presente E vou lutar em você Ha, ha, que é você É breve, é breve, é breve Ser gallantins Se meu parabéns, se meu parabéns Se meu parabéns Se meu parabéns Se do parabéns Se seu parabéns Se do parabéns Se do parabéns Se do parabéns Póstra Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem E eu queria encerrar essa homenagem com um chave de ouro, minha amiga Uma beijoca de novela aí no seu amor Valeu, galera! Tchau, pessoal! O clima tá gostoso Eu vou comer seu bom Sem pedaços em primeiro Valeu, mestre! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado! É isso aí, pessoal Mais uma loucura de amor Pra celebrar o aniversário mais que especial desse paizão Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Fiquem com Deus Obrigado por vocês darem pra mim o que vocês têm de mais precioso Como eu sempre falo, o tempo de vocês Vocês viram o depoimento dele? A mamãe dele não tá presente, mas tá viva no coração dele A gente tem que valorizar esses momentos Valorizar o hoje Porque amanhã a gente não sabe se vai existir Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus Daqui a pouco tem mais uma live Nove horas Valeu! Fui! Tchau! Obrigado.